O Senhor te abençoe e disse ao Cada dia de Tua vida O Senhor te abençoe e disse ao Cada dia de Tua vida Feliz és Tu se temes o Senhor E trilhas seus caminhos Do trabalho de Tuas mãos as de viver Serás feliz, tudo irá bem O Senhor te abençoe e disse ao Cada dia de Tua vida A Tua esposa é uma videira bem fecunda No coração da Tua casa Os Teus filhos são rebentos de oliveira Ao redor de Tua mesa O Senhor te abençoe e disse ao Cada dia de Tua vida Será assim abençoado Todo homem que teme o Senhor O Senhor te abençoe e disse ao Cada dia de Tua vida O Senhor te abençoe e disse ao Cada dia de Tua vida Para que vejas prosperar Jerusalém E os filhos dos Teus filhos O Senhor que venha paz a Israel Que venha paz ao Que venha paz ao Vosso povo O Senhor te abençoe e disse ao Cada dia de Tua vida O Senhor te abençoe e disse ao 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 O Senhor te abençoe e disse ao